Música Os filhos verem os pais trabalhando era um orgulho, às vezes até maior, do que se imaginar uma formação futura, né? Ir para uma faculdade. Música Naquela época, como era uma cidade interior, muito pouco desenvolvida, a maioria das pessoas trabalhava no cultivo da plantação, né? Música Vivia na safa do açaí, agora a gente tinha uma ponta de açaí, que a gente apanhava aquele açaí para vender, para arrumar alguma coisa. Mas era da roça, farinha, né? Era da rocinha, era da farinha, vendia farinha, milho, só dava para criar os bichos mesmo. Era bom que a gente criava e comia, né? Não comprava, pelo menos não comprava. Música Eu lembro que meu pai e minha mãe ainda estavam vivos, assim, trabalhavam muito, muito mesmo na agricultura. Na verdade, na minha região, todo mundo fazia farinha. Música Então era complicado vender para alguém, porque todo mundo tinha farinha. Deu 4 reais e 30 centavos. Música Normalmente, assim, vamos dizer, uma vez no mês, meus pais conseguiam ir até Belém para vender alguns produtos. Música E existia muito aquela questão assim, Eu sabia o dia de ir, mas não sabia o dia de voltar. Música Música Na nossa família não éramos professores, né? A nossa geração é que se tornou professores. Era oportunidade que tinha de trabalho. Nós vivemos numa fase que todo mundo estava começando a descobrir a oportunidade de emprego e as salas de aula eram o caminho. Música Tito de diretor, já volto há muito tempo. Música Olha, eu fui um pescador, Eu não fui pescador de mar, assim, né? Muito fora, muito longe. Porque eu tenho um pescador industrial, que é esse que tem os barcos grandes. Eita, vai ficar lá com a tua avó agora, tá? É, não, não faltava. E nós somos pescador artesanal. O artesanal é de pesca dentro do rio mesmo. É, é matapi, pegar o camarão, é a redinha da beira, botar aquela redinha de 10 metros, a beirada. Tudo isso eu aprendi. Graças a Deus, fui aprendendo isso. É que eu me tornei um pescador, documentado pelo menos. Pelo menos isso, porque me ajudou muito. Porque se eu não sou documentado, eu não me aposentava assim tão fácil. Graças a Deus, agradeço a Deus por isso. Ah, é? Mas eu, quase aquele canto lá, dobrando lá para... Música Eu pensava que eu ia ser embaixador, né? Depois, quando eu vim estudar, eu pensava. Eu vinha falar embaixador, né? Mas não sabia nem o que era, né? Depois, eu já revirei metalúrgico. Depois eu vim para cá, fiz curso técnico em metalurgia. Eu me lembro muito do professor Stark, que era professor de química, né? Que era um cara que eu conversava muito. E quando eu acabei vindo para cá, fui um cara que me ajudou, né? Quando eu comecei a ter curiosidade sobre alumínio, ele me emprestou um livro. E o cara que me entrevistou lá, pô, tu já conhece? Diz, não, eu devo mais estudar e tal. Eu acho que até ajudou, né? Na época lá. Música Eu terminei o ensino fundamental, terminei o ensino médio. Então, esse livro é fruto, assim, de um trabalho de pesquisa, né? Feita por nós, professores de Barcarina. Aí, de lá, eu fui vestibular, passei. Eu estudei, me formei como pedagogo. Eu tinha 30 alunos. Esses 30 alunos eram alunos de todas as séries, juntas. Eu tinha que dar conta desses alunos. Eu fui convidado a sair da Escola da Montanha para me tornar coordenador pedagógico da Secretaria de Educação. A minha mãe lá, o acampamento era distante de Altamira. Então, meu pai trabalhava na Queiroz de Gavão e ela arranjou um trabalho para ela. Então, eu lembro que naquela época era a época do vestido moda godê, uns vestidos bem largos. São Paulo, Rio de Janeiro, era a última molha. E uma vez foi um engenheiro e tinha uma inauguração e o vestido da mulher que ela levou tinha manchado na viagem. Aconteceu algum imprevisto, molhou e manchou. E ela precisava de uma roupa para ir para essa inauguração. E a mamãe fez o vestido godê dela. A partir desse movimento, aprendi a costurar, aprendi a bordar, aprendi a fazer crochê. Porque era o que ela fazia e ele levava para São Paulo. Então, ali, o trabalho na minha vida já era muito ativo, aos 12 anos de idade. A profissão de professor, eu acho que eu não poderia ter escolhido algo melhor. Se eu pudesse voltar até 15 anos de idade, eu seria professor de novo. Obrigado.